Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulhino e vamos para mais um vídeo deste canal. E voltando aqui com o Biru, 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 está muito feliz que deixou lendas fuz. Pensa, Biru, Biru, está feliz pra caramba, meu irmão. Tão feliz que ele tentou, agora ele vai arriscar no rugido. Hum, no rugido. Deixa eu ver aqui. Rugido de cupons, 15 mil cupons. Tem isso aqui, vamos fazer de outro jeito. Vamos lá, vamos clicar aqui no bônus diário, vamos aqui no dia 8 e vamos dar um check-in. Gastar 500 de cash, Biru, Biru tem cash, que Biru, Biru é porra louca. Vamos abrir aqui, olha, pronto, aqui ó. E agora Biru, Biru vai carregar esses Paranaui. Então vamos ligar aqui o AFK, já botamos ali no... Não vai ficar direitinho, arrastamos pra lá e vai carregando. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena pausa aqui, porque isso vai demorar. O vídeo não ficar longo demais até carregar tudo. E vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Voltando aqui, pessoal. Bom, pegamos 15k de cupons aqui. Vem aqui, compramos o nosso rugido. Agora a gente tem rugido, rapaz. Hum, vai achando que nós é como. Rugidozinho aqui. Agora vamos dar um up nele? Vamos dar um up nele. Vamos lá. Clica aqui nesse mestre bonito aqui. Hum, evoluir rugido. Todos disponíveis. Rugido, vamos lá então. Vamos ver o primeiro. Foi dois. Foi três. Foi quatro. Foi cinco. E não foi porque não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, rapaz, aqui. Tem dinheiro aqui também, vai achando. Que biru, biru, tá de bobeira. Ih, fogos, viu? O cara tira até, toma, solta até fogos pro biru-biru. Hum, pronto. O pãoz aqui pro nível, vamos ver como é que ele tá. Cadê? Ó, nível seis, boladão. Vamos agora pra evoluir a partir do set. Vamos lá, aqui. São dez de. Vamos lá. Vou botar, 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 botar pra cá pra ser mais rápido. Aqui. Ó, não foi. Olha. Sete. Agora aqui. Pronto. Pronto. Vamos abrir mais. Isso. Vamos abrir tudo logo de uma vez, fica mais fácil. Pronto. Ó, o biru-biru. Ficando rico. Biru-biru ficando rico, rapaz. Biru-biru ficando rico. Biru-biru ficando rico. Não ficou mais, mas tá bom. Vamos lá. Aqui. E aqui. Ó. Ficou faltando dois de e pouco. Isso não é um problema. Vamos lá, então. A gente precisa de dinheiro. Quer dizer, a gente precisa de dinheiro. Então, vamos ver se tem alguma coisa na cidade, alguém comprando alguma coisa. Tem um cara comprando alguma coisa aqui. Ih, tá comprando pó. Vamos fazer assim, ó. Vem aqui. A gente tem isso aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos botar... A gente precisa de quanto de dinheiro? 3D, né? 3D. Então, vamos separar aqui. Pegar 100. Vamos botar aqui. Guardamos o resto. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Asa. Vamos jogar pra lá. Aqui. Botar 3G. Bota isso pra cá. Vamos fechar isso aqui logo. Aqui. A gente tá aqui. Vamos abrir loja aqui rapidinho. Vamos ver se alguém vem, né? Vamos lá. Vamos pegar o Mega aqui. Vendo. Isso aqui. Aqui. Vamos ver quem chega aqui pra comprar. Tomara que comprem rapidinho, né? Senão o vídeo aqui vai ficar até amanhã nego tentando comprar isso aqui. Vamos lá. Só tem 100. Vamos ver se... Vamos ver se alguém vem pra comprar. Olha, rapaz. Ninguém vem. Eu jurava que isso aqui ia ser vendido rápido. Caramba. Poxa, ninguém vai comprar pra ajudar o Birubiro? Ninguém vai comprar pra ajudar o Birubiro. O nego tá pouco se lascando com o Birubiro. Cadê o povo? Ninguém compra isso aqui, não? Caraca, não tem ninguém aqui. Cadê esse povo? Deixa eu oferecer na Guild pra ver se alguém quer. Caramba. Ninguém... Ninguém compra. Será que eu vou ter que apelar pro Discord? Pra nego vir aqui e comprar? Opa. Brilhou um negócio ali, hein? Brilhou um negócio ali. Será que vão comprar? Acho que o cara veio só olhar. Opa. Comprou. Birubiro feliz, Birubiro feliz, Birubiro feliz, Birubiro feliz. Vai lá, Birubiro, Birubiro, Birubiro. Vamos lá. Vamos lá e pronto. Nosso último rugido aqui, nível 10. Bonitão. Ó, cadê o negocinho? Vamos atualizar aqui. Ó, nível 10. Como tá bonitão. Vamos ver como que tá Birubiro agora? Olha o Birubiro, rapá. Como é que ele tá bufado, né? Mas tá mostrando aqui que ele tem 1kk e 100 de HP. Birubiro tá feliz. Ó, olha, rapá. Birubiro tá ficando como? Blindão, rapá. Vai brincando com o Birubiro. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Lembrando que assim que a gente chegar a 400 inscritos, a gente vai tá sorteando 1000D no S1. É, no S1, da junção do S1, do asa de cristal 2. Olha o galerinha, partiu. Fui.